Para se utilizar os testes de hipótese e outras inferências, os modelos matemáticos devem ter as pressuposições atendidas. Dentre as principais pressuposições para a aplicação das estatísticas paramétricas estão a normalidade e a homogeneidade de variâncias. O R permite realizar a verificação destes dois pressupostos de forma bastante simples. Vamos usar uma base de dados obtidas através de um sensor remoto conhecido como LiDAR. Esta base se encontra no seu material para download e está em formato de planilha eletrônica genérica, ou CSV. Vamos importar esta base de dados e salvar em uma variável chamada df. A importação pode ser feita através do comando read.csv, o nome do arquivo com a extensão entre aspas. Vamos dizer que header is true, ou seja, que o arquivo possui cabeçalho e o separador decimal vazio. Vou rodar este comando e observem que foi criado um data frame de 46 observações e 134 variáveis. Vamos verificar o nome das variáveis existentes no data frame df. Aqui eu tenho a lista das 134 variáveis. Vamos verificar a normalidade pelo método do gráfico, que é o kickplot. Este gráfico é montado em duas partes. A primeira parte é o comando qqnorm. E vamos informar que a nossa variável de interesse é volume, que faz parte do data frame df. Em seguida, eu completo o gráfico com o kickline, utilizando também a mesma variável volume. Então, eu rodo 1. Aqui eu tenho o gráfico, o kickplot, e adiciono a linha. Quanto mais sobreposta à linha os dados estiverem, mais eles seguem a distribuição normal. É indesejado que os dados tenham esse formato de S. Então, visualmente, este dado já tem uma tendência à não-normalidade. O método gráfico é puramente visual, por isso, a gente geralmente segue para um teste estatístico. E nós apresentaremos duas opções, o teste de Shapiro e o teste de Lilifor. O teste de Shapiro já vem implementado no pacote básico e ele pode ser realizado através do comando chapiro.test e o nome da variável df cifrão volume. O teste deu significativo, então, eu descarto a hipótese H0 de que os dados possuem distribuição normal. O teste de Lilifor, eu preciso instalar um pacote. Através do comando install package, eu vou pedir o pacote nor-test. Então, aqui, avisa que o pacote foi instalado com sucesso. No meu script, eu vou ativar o pacote que eu acabei de instalar. E eu posso, então, rodar o teste através do comando lili.test e informo qual é a minha variável. Pelo teste de Lilifor, também tenho aqui um valor significativo. Novamente, eu descarto a hipótese H0 e assumo a não-normalidade. Por fim, vamos ver o teste para homogeneidade de variância proposto por Breusch, Pagan, Godfrey. Existem outros que podem também ser encontrados no R, mas vamos trazer como exemplo este teste. O teste de Breusch, ele também precisa de um pacote específico. Então, vamos instalar, install package, pacote lmtest. O pacote está sendo instalado, juntamente com as suas dependências. Agora, no meu script, eu vou ativar o pacote antes de usar. Lembrando que o teste de homogeneidade de variância, ele verifica se, uma determinada variável possui variâncias iguais ao longo de uma segunda variável. Processando, aqui ele dá um valor de 7%, que seria não significativo a 5. E, então, eu assumiria a homogeneidade de variância, que é a minha hipótese H0.